Na partida entre Instituto Dom Barreto e CPI pelo piauiense de basquete sub-17, quem se destacou no primeiro período foi Claudinho, que fez várias cestas, uma seguida da outra. E deu certo, a equipe ficou com dois pontos a mais sobre o IDB, 14 a 12. Segundo período foi de reação do Instituto Dom Barreto, que colou no CPI e terminou o tempo com apenas um ponto de diferença. Com isso, o IDB levou a melhor com uma cesta a mais que o CPI, ficou 24 a 23 para o CPI, faltando dois períodos para o final do jogo. No terceiro período, Claudinho recebe falta e cobra dois lances, acerta um e perde mais um. O mesmo camisa 11, Rômulo Filho, só que do Dom Barreto, também tem direito a dois lances de falta e também só acerta uma cesta. Rômulo Filho, do Dom Barreto, tem mais duas chances de cesta livre e desperdiça. No segundo lance de cesta livre, Claudinho, do CPI, cobre e acerta as duas cestas e termina o penúltimo tempo a favor do CPI, 44 a 37. O último período foi decisivo para as equipes, já de se esperar que seja o mais difícil e o mais demorado. Foi ponto a ponto, para no final dar empate e então prorrogação. Já da prorrogação, o Dom Barreto anula as vantagens do CPI em todo o jogo e leva a vitória da noite com cinco pontos de diferença, 67 a 62. Como era de se esperar, o certinho do jogo foi o Claudinho, do CPI, com 31 pontos. O jogo duro, mas eu acho que a inteligência prevaleceu, né? A gente viu que o time dele estava estourando em faltas e a gente usou o último quarto para tirar três deles, eu acho que consigo faltas. Aí deu certo, no final do jogo a gente foi superior. Foi um jogo muito pegado, cara, demos um vacilo, dava para a gente ter ganho com certeza, mas aí é levantar a cabeça, tem muito jogo, a gente não está fora, eu tenho certeza que a gente ainda vai brigar muito pelo título. O time ajudou bastante, movimentando a bola, o time editou o ritmo do jogo, aí foi forte e o time conseguiu passar a bola para dentro. O graça do time estava estourando de falta, mandaram a bola para dentro para conseguir mais falta e deu certo. Obrigado. Obrigado.